Para mim o Benfica é algo, como é tão bom, tão bom, acho que é algo indesplicável. Não sei o que é não sentir o Benfica. O Benfica é uma paz ser eterna, é uma mística. É a coisa que mais gosto eu tenho na vida. É o maior clube do mundo. Um amor incondicional. Fica é o maior. Eu gosto muito do Benfica. A seguir a minha família, já sabe. É o Benfica para mim. É um amor inexplicável que eu sinto por este clube, mesmo. É tudo. Basta falar do Benfica que eu fico logo todo arrepiado. É um amor sem explicação. É uma paixão. O maior clube do mundo para mim. Nós estamos atrás deles a empurrá-los, seja para o que for. É uma grande paixão. Alegria. É um milhar do mundo. Benfica para mim é tudo uma paixão. Paixão, amor. Uma nação. Amor. É grande. É o meu coração. É a minha vida. É uma paixão, é um amor. Muita coragem. Vamos embora, malta. Somos Benfica até morrer. Vocês conseguem ganhar. Só que nós vamos conseguir. Joguei com o coração. Muita coragem